Aponta pro ar de ouro, aponta pro ar de ouro Tipi, 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 no ar de ouro, vai escutar só rajadão De ponta, ponta, é tudo dois A tropa do mano Messi bota bala pra comer A tropa do mano Galo bota bala pra comer Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Tu vai morrer, se fala que é TCP Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Essa é a hino, essa é a hino. Essa é a hino, essa é a hino. A tropa do mano Messi bota bala pra comer. A tropa do mano Galo bota bala pra comer. Tu vai morrer, se fala que é TCP. 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 Um com um dá dois, três nós taca-fogo Pulamos no tatão, envermelhamos o ar de ouro Vai saindo, vai saindo É de braga ou todo mais, pra pegar os alemães que falam que tá mais Do lado tá bom e ainda falo mais, aqui é de melão e muita fé no pai É fé no caralho, vai de braga ou todo mais, pra pegar os alemães que falam que tá mais Tá tudo bom e ainda falo mais, aqui é de melão e muita fé no pai É fé no caralho